Comecei a transição hormonal. Quais mudanças que vão acontecer na minha pele? Pessoas em processo de transição de gênero podem experimentar mudanças hormonais significativas. Essas alterações hormonais podem afetar a pele e também a autoestima, além de ser uma mudança significativa e fundamental para reduzir a disforia. Hoje vamos entender juntos o que esperar, quanto tempo demora para perceber essas mudanças e como reduzir as chances de efeitos como a acne durante a transição hormonal. Então vem comigo e deixa seu like, se inscreve no canal e acompanhe as nossas dicas sobre autocuidado e saúde da pele. Mudanças na pele de quem utiliza hormônios masculinos. Em pessoas que utilizam a testosterona na terapia de transição hormonal, o que se espera é um aumento de pelos, não só no rosto, mas em todo o corpo. E também uma mudança na textura e maior oleosidade da pele. Como já vimos em algumas publicações do blog e em até alguns outros vídeos da Homens, a testosterona em níveis muito altos pode levar ao aumento da produção de sebo e à obstrução dos poros. É por isso que existe uma maior chance de desenvolver a acne e outros problemas de pele, além de manchas de vidas espinhas. Por isso é importante ter um acompanhamento médico que envolva o cuidado dermatológico durante essa transição. E quando que eu posso esperar a barba? Muitas pessoas trans que utilizam hormônios masculinos esperam ansiosamente o crescimento da barba. Geralmente, o aumento dos pelos na região do rosto pode começar a ser notado após alguns meses de uso da testosterona. Mas o tempo exato varia muito de pessoa para pessoa. O desenvolvimento da barba vai continuar ao longo dos anos e pode atingir seu potencial máximo após vários anos de terapia hormonal. A genética também desempenha um certo papel na hora de entendermos a reação da testosterona no corpo de pessoas trans. Além da genética, a dose, a duração do uso de hormônios e o tipo específico de hormônio utilizado também ajudam nesse processo. Alguns medicamentos para o aumento da barba podem facilitar o processo. É comum que as pessoas trans que utilizam testosterona também façam uso do minoxidil, por exemplo, na região do rosto. Mudanças na pele de quem utiliza hormônios femininos. Mas não são apenas as pessoas que usam os hormônios masculinos que percebem a mudança na pele. Quem começa a terapia hormonal com hormônios femininos pode também obter mudanças drásticas na pele em alguns meses. O uso de hormônios femininos pode resultar na redução do crescimento de pelo em todo o corpo. Isso inclui também os pelos faciais. O grau de redução varia de pessoa para pessoa e pode demorar alguns meses para acontecer. Além disso, a pele pode se tornar mais fina e com um toque mais suave. No entanto, a mudança na qualidade de pele também depende de fatores individuais. A redução de pelos faciais pode ocorrer gradualmente e pode não ser completa para todas as pessoas. O que pode exigir outros métodos de remoção, como depilação a laser. Consultar um profissional de saúde é fundamental para receber orientações específicas sobre o tratamento da acne durante essa transição. Por isso, quem está interessado em realizar a terapia hormonal precisa de acompanhamento em muitas áreas da saúde. Dessa forma, a transição acontece com menores riscos e com chances reduzidas de efeitos indesejados, como o aumento das espinhas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e te espero no próximo vídeo com mais dicas sobre cuidado com os cabelos e com a pele. Tchau! Tchau!